É, e tá aí ó, você que usa lubrificante de especificação errada nos Ford K3 cilindro, ó, a correia escama todinha, ó, a dentada e a da bomba de óleo. E ó o que que virou aqui, ó, olha o que virou aqui no pescador, ó, 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 ó pra isso. Olha onde veio parar, ó, vamos ter que fazer o que? Colocar um pescador agora de óleo com um limpador de para-brisa, quem sabe, né, faz faxina, o que você acha? Ou um que expulsa de volta, só se for, ó, até aí ó, usar lubrificante errado no motor de Ford K3 cilindro dá isso aí, ó, nossa, inacreditável, cara, olha pra isso, mano. Você olha assim, parece que é pelo de cachorro, cara, mas não é, é os resíduos da correia dentada.